Olá, um vídeo aqui para o canal do Elisier, Pernambuco, Brasil. Este aqui é a praia de Mexico, a minha cidade. A areia foi trazida da costa da África, Marrocos. É uma delícia agora no verão para as crianças. Aqui fica um hotel. Até à próxima, amigos. Vou dar um orgulho. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, está no link abaixo. Tenho muitos vídeos aí para o pessoal. Um grande abraço, Elisier. Estamos juntos.